Muitas vezes eu já cheguei Mas o tal vez de estar Um lugar que não me adorou Eu vou contar Muitas vezes eu já senti A eternidade em mim A presença traz o céu para mim Se um dia, juro, vai ter fim Uma hora e pouco para mim Para poder-te sentir Uma vida é pouco para ti Para te amar e seguir Vem, toca em mim de novo Vem, eu vou De novo De novo Vem, toca em mim 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 de novo Eu encontrei o meu lugar O vento te abraça Eu encontrei o meu lugar Eu vim correndo Eu te abraça Eu encontrei o meu lugar Eu vim correndo Eu te abraça Eu vim correndo Eu me abraça Eu vim correndo Eu te abraça Eu vou eu te sentir Eu me tirei o meu lugar Eu te abraça Eu te abraça Eu te abraça Eu te toque de novo De novo, de novo E vai e toca em mim 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 de novo Amém. 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 Amém.